Muito comum, até falei aqui dos motociclistas, né, passando no meio das pessoas, não sei se está acontecendo ainda, lá no miolo da feira, né, você está mais na parte, mais pra cá, mas lá no miolo da feira tinha muito esse problema. Eu espero realmente que não tenha acontecido mais, que as pessoas respeitem, né, que tenha realmente um plano e uma orientação, porque essa feira central de Capina Grande precisa ter um olhar mais atento, mais carinhoso mesmo. Obrigada, viu, Emy? Já já a gente conversa? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, já ouviu falar em pobreza menstrual? Não? É interessante, necessário que você saiba o que é, uma definição dada à situação de mulheres que não têm acesso a recursos básicos, como absorventes, por exemplo, pensando nisso. Um grupo arrecada produtos de higiene pessoal pra essas mulheres, conversar com a Zuila Davi sobre essa situação, né, do que é a pobreza menstrual, né, Zuila, e como as pessoas podem ajudar. Bom dia. Bom dia, Denise. Olha, esse é um assunto que merece a atenção de todos. Deixando de ir pra escola, deixando de ter a vida delas, é realmente desafiador. Obrigada, Zuila, pelas informações, a gente falando aí de saúde íntima, né, vocês sabem, hoje é sexta-feira, dia de papo íntimo, daqui a pouco a doutora Vani Cleide chega por aqui pra falar sobre tudo da vida da mulher. Hoje o tema é útero retrovertido, perdão, a gente vai entender o que é que isso significa. Se quiser, já pode mandar pergunta pra doutora Vani Cleide, 981819700, já já ela responde tudo pra você, tá bom? Ó, você sabe que o nosso maior orgulho aqui é fazer o Bom Dia Paraíba com sua parceria, né? Alguns telespectadores falaram com a gente, disseram assim, ó, tá tendo infestação de caramujos africanos na Praia do Cabo Branco, o pessoal vai fazer caminhada, viu, mandou pro Bom Dia Paraíba. Agradeço, viu, telespectadores. E aí a gente fez o quê? Enviamos Silvia Torres pra lá. Eita, Silvia, tô vendo, já encontrasse por aí, bom dia. Eita, Silvia, tá sempre aqui com a gente, trazendo ótimas dicas, agradeço. Mudando de assunto agora no seu Bom Dia Paraíba, 6 horas e 26 minutos, a gente volta com os destaques policiais do dia. Antônio Vieira já tá aqui, a polícia está nesse momento no bairro Colibris, aqui na capital. Um feto foi encontrado num lixo por um catador de material reciclável. Como assim, Vieira? Como é que foi essa história tão triste, tão absurda? Então, vamos lá.